Um homem pulou na água e deu de cara com um jacariá sujo gigantesco, meu irmão. Repara como é que ele vai nadar. E ele vai nadar muito, meu irmão, pra fugir do jacariá, cara. Meu irmão, esse cara não tem igual nadando, meu irmão. Olha lá, velho. Só que nem um jacariá não, isso é um crocodilo, tá? Se morder o cara ali, engole o cara inteiro, meu irmão. Olha que doideira, cara. Cara, o cara ficou com tanto medo, foi tão rápido que o jacarizão desistiu, o crocodilo. Desistiu, cara. Meu irmão, isso é muito medo pra nadar tão rápido. Ninguém, nada tão rápido igual esse cara, meu irmão. A não ser que o cara fosse o baguncinha, né? Ou se na verdade não fosse uma pessoa. Na verdade aquilo ali é algum objeto que o cara tá puxando com uma linha. Então assim, o pessoal caiu nessa, né? Eu tô reagindo isso aqui porque o pessoal caiu nessa. Todo mundo me perguntando. Henrique, explica aqui, ó, o que que aconteceu? Como é que esse cara conseguiu nadar? Fez curso de treinamento com baguncinha. Não. A resposta é não, nunca, jamais você vai nadar mais rápido do que um crocodilo. E cara, véi, aquilo ali é um baita num crocodilo, cara. Se dá... Sabe por quê, véi? Porque tem o seguinte. Os crocodilianos, todos eles, jacarés, gaviais, crocodilos, crocodiliano é todo mundo, tá? Eles possuem uma cauda que funciona como uma espécie de nadadeira em momentos explosivos. Inclusive eles conseguem sair da água, pá, saindo da água, só utilizando a força da nadadeira. Então a nadadeira, meu irmão, ela bate em uma velocidade assustadora com uma força violenta e dessa maneira dá uma propulsão ao jacaré, aos crocodilianos. E com isso, cara, ele consegue dar uma disparada violenta, consegue atingir uma velocidade muito grande. Nenhum ser humano jamais vai conseguir nadar mais do que um crocodilo na água. Isso não vai acontecer. Esse videozinho, ele viralizou há um tempo atrás, um monte de gente me mandando, ah lá, o cara, pô, o cara conseguiu escapar. E hoje eu te amostro aqui, que na verdade é um outro cara que tá puxando algum objeto, preso numa linha, só isso. Daí o crocodilo desistiu, mais nada. Ele foi incentivado, aí atrás daquele objeto, e depois percebeu que não era nada. E voltou. Não, não é uma pessoa.